Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre INSS diz que vai prorrogar auxílio doença para quem tinha perícia agendada. Pois é, fica ligado, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O auxílio doença será prorrogado no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no caso quem recebia o benefício, tá certo? As pessoas que estavam esperando, né, para fazer a perícia e tal, o INSS então vai prorrogar, né, e essa nota é do próprio INSS. Veja o que o INSS falou. Quem já fez o pedido de prorrogação e tinha perícia agendada, não precisa se preocupar, pois terá seu benefício prorrogado automaticamente. Porém, destacamos que os benefícios serão renovados até que atendimento presencial da Perícia Médica Federal volte, informou o Instituto. O INSS, a previsão de ficar fechado é até o dia 30 de abril e eles podem estender, continuar fechado no caso, devido à situação da pandemia do coronavírus. O auxílio que foi cortado pelo INSS, o INSS falou que vai reativar os benefícios que foram cortados. Tudo isso devido à situação que estamos vivendo hoje da pandemia do coronavírus. Veja o que o INSS falou. Nos casos em que o trabalhador já teve o auxílio cortado nesse período de pandemia, o INSS informou que o benefício será reativado automaticamente. As reativações acontecem na folha de pagamento mensal, na competência seguinte da concessão. O valor é o mesmo pago antes da interrupção, considerando o período de 30 dias da data da concessão. Portanto, você que teve o benefício cortado vai ser reativado para vocês novamente, tá bom? Show, hein? Que maravilha, hein? Aí sim. Novos pedidos com atestado médico. O INSS autorizou agora, as pessoas estão precisando de auxílio, né? Então que coloque a cópia do atestado junto no site ou no aplicativo anexado para solicitar o benefício, tá bom? Um perito do INSS vai fazer avaliação, se tiver tudo dentro das normalidades, se não tiver fraude nenhuma, a pessoa vai receber 1.045 de auxílio, tá ok? Veja o que o INSS disse. Segundo o INSS, os 1.045 são pagos a título de antecipação. As perícias presenciais serão feitas posteriormente, caso seja necessário. Tão logo seja autorizado o trabalho presencial da perícia médica federal e a volta do funcionamento das agências. Ainda segundo o INSS, os primeiros segurados que já enviaram o atestado devem receber antecipação ainda neste mês, após a verificação, de conformidade com o atestado, mais de 150 mil segurados já enviaram o atestado médico, tá? Então essas pessoas vão receber aí 1.045 de auxílio, tá ok? Portanto, tá aí pra vocês mais uma nota. O INSS também ajudando, né? No caso referente à pandemia do coronavírus e vai reativar aqueles que foram bloqueados aí durante a pandemia, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.